A Polícia Civil, através do Departamento de Narcóticos, o DENARC, apresentou esta manhã detalhes de duas operações deflagradas nessa quinta-feira para combater o tráfico de drogas no Estado. Põe na tela, meu filho! De acordo com o delegado Oswaldo Rezende, as investigações foram iniciadas há dois meses. Resultaram na prisão dos peruanos Robert Augusto Bedon Rossales, de 28 anos, Christian Júnior Bustamante, de 29, além de Jamie Webb Fernandes da Rocha, de 48 anos, do Estado do Acre. Eles são suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada no tráfico de drogas. O acreano Jamie é apontado pela polícia como líder do grupo. Era responsável pelo envio da droga do Estado do Acre para Sergipe. A cocaína pura chegava ao Estado através dos correios, embalada junto com a açaí. Ele comprava droga lá no norte, no estado dele, mandava droga pelo correio, dentro de isopor contendo açaí. Aqui a droga era recepcionada por ele mesmo. Ele entregava drogas a dois peruanos que ele havia recrutado para armazenar essa droga. Esses peruanos, inclusive, haviam alugado uma casa aqui na Farolândia para guardar essa droga. As investigações apontaram também que o grupo era responsável pelo fornecimento de drogas para vários traficantes do Estado de Sergipe. Vários celulares foram apreendidos. Vamos representar pela autorização judicial para checar esses dados nos telefones. E muito provavelmente vai nos contribuir ainda mais com elementos de informação para autoria e identificação de quem são esses traficantes aqui de Aracaju que adquirem essa droga. Ainda durante a entrevista coletiva, o delegado Oswaldo Rezende deu detalhes de uma segunda operação realizada em conjunto com a polícia militar. Um desdobramento da operação Transformes. O trabalho resultou na prisão de um policial militar acusado de envolvimento com uma associação criminosa. O Cabo Marlio Oliveira de Jesus era lotado no batalhão de turismo na capital. Foi preso quando chegava ao trabalho. A nossa instituição não admite desvios de conduta e nós fazemos questão de cortar na própria carne para depurar as nossas fileiras. As acusações que são feitas contra o Cabo Marlio são muito graves e obviamente ele será submetido a um processo administrativo disciplinar conhecido como Conselho de Disciplina que poderá culminar, inclusive, com a sua exclusão das fileiras da polícia militar. Segundo o delegado, o policial militar agia juntamente com o ex-policial militar Luciano Santos Andrade que está foragido na prática de uma série de delitos como tráfico de drogas e roubo. Esses crimes estão sendo catalogados e as investigações prosseguem no sentido de identificar quem são essas pessoas, quem são as vítimas. Nós esperamos que com essa prisão as vítimas possam comparecer à delegacia, às autoridades de segurança pública, nos contribuindo para dar continuidade às investigações.